FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 BRASIL MUNDIUP, link na descrição Salve, salve galera aí no YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma novidade aí do Soccer Manager 22 galera Eu trouxe um vídeo agora há pouco aí de algumas novidades aí do Soccer Manager Uma das novidades aí vai ter a adição do assistente, assistente técnico né Como vocês podem estar vendo aqui no vídeo né, vamos ter assistente técnico aí Vai ajudar você na tática né, em mudança de tática, em várias coisas aí no desempenho da sua equipe Vamos estar vendo o trailer, vou estar pausando aqui, vou estar soltando o trailer para vocês aí Né Tá aí o trailer, esse é o trailer aí, tá mostrando as novidades né, tá aí ó Uma das primeiras novidades aí é o assistente técnico Como vocês podem ver aí, né, tá mostrando aí ó Analisar, feedback de jogos, controle, performance do time, como tá saindo né Como vocês podem ver aqui, tem o número né, deve ser a partida né É, no decorrer da partida, o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo né É isso aí, esse daí é um vídeo né, da primeira, de uma das primeiras novidades Muito interessante, vai ser importante né, ajuda de assistente técnico né Uma coisa que vai incrementar mais o jogo aí, né, tá aí o pré-registro no Google Play e tal Vamos ver agora a segunda novidade que acabou de sair aí mano, tem duas horas aí que acabou de sair mano É a adição de torneios de pré-temporada Entre em um torneio de pré-temporada Aumento suas finanças antes do início da temporada Uma oportunidade extra para detalhares E aqui encomende o seu FM né, o SM22 né Que é lá no site do Google Beleza, aí aqui também vocês podem tá adquirindo a beta aí no Discord né Vamos soltar aí o trailer aí mano Que acabou de sair aí no Twitter né, do Soccer Manager 22 Tá soltando o trailer aí Tá aí o trailer né, o segundo trailer aí Segunda novidade aí, muito interessante Pô, adição de torneio de pré-temporada mano, muito interessante aí Como vocês podem tá vendo, entre numa pré-temporada A gente vai escolher aí, dependendo do país que a gente estiver jogando né Vamos escolher entre Europa, América e Ásia né Tá aí os torneios de pré-temporada, os times ali embaixo Como vocês podem ver Vamos tá escolhendo aí e vamos tentar ser campeão Conquistar o título aí e ganhar uma grana né Uma grana extra aí pro jogo Mais uma vez aí É... Pré-registros aí Né, do jogo né Vocês podem tá entrando no Discord da... O SM22 aí Também tá se cadastrando lá no Google Play né Pra ter o jogo né Registrar o jogo aí Beleza galera Esse aí foi a novidade Espero que vocês tenham curtido aí Se curtiu deixa aquele like, se inscreva no canal Ative o sininho pra tá recebendo novas notificações Passem no nosso canal de parceiros Link na descrição e tamo junto Valeu galera, fui! Tamo junto Só a Cano Manager 22 chegando aí Falou! É nóis! E aí